Eu fui bolsista do ProUni e eu sei o quanto isso foi importante na minha formação e na melhoria da qualidade de vida da minha família. Meu pai é pedreiro e a minha mãe é faxineiro. Eles não tinham condições nenhuma de arcar com os custos de uma educação. Tanto que eu, o filho mais novo, fui o único que conseguiu se formar no nível superior. E hoje em dia isso serve de inspiração para outras pessoas do meu bairro, da minha coletividade. Os jovens olham isso e veem que é possível alcançar um novo futuro, alcançar alguma coisa melhor, quebrar aquele paradigma de que não sou apenas mais um número.